A regra é clara, todos os ônibus ou micro-ônibus são abordados. Dentro, a fiscalização é feita para saber a origem da viagem. Mais de 235 passageiros abordados foram interrogados e 12 ônibus apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, vindo do protesto que acabou em vandalismo na sede dos três poderes em Brasília no domingo. Em Goiás, nós sabemos que é um ponto estratégico de escoamento das rodovias federais. Nós estamos monitorando todos os ônibus, veículos que têm rota para o Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Nós conseguimos fazer já a abordagem de 12 ônibus que estão na lista da decisão judicial do STF. Conduzimos eles para a Polícia Federal e para a Polícia Civil. E nós temos também 238 passageiros já sendo ouvidos e colhidos às provas. A Polícia Rodoviária Federal continua por tempo indeterminado. Esse trabalho de abordagem a ônibus e similares, já que muitos manifestantes que participaram do ato em Brasília podem estar esperando a poeira baixar para retornar às suas cidades. Outra força-tarefa da PRF é evitar bloqueios nas rodovias, como tem acontecido em outros estados, como São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Por enquanto, nenhum bloqueio foi registrado aqui. No pós-eleição foi feito um trabalho muito sério, muito profissional, onde foram feitas diversas autuações de trânsito também, identificado várias lideranças. E eu acho que o efeito pedagógico e preventivo daquele evento do pós-eleição surtiu efeito nesse momento. Então, eles ficaram receosos para que agissem novamente e realmente não teve nenhum movimento de bloqueio de rodovia no estado de Goiás. Segundo a PRF, com os manifestantes não foram encontradas armas nem artefatos explosivos e eles têm cooperado na hora da abordagem. Foi feita a averiguação, não foi encontrada nenhuma arma, nada de droga, apenas feita a condução mesmo dos passageiros para serem ouvidos, mas está sendo conduzido da melhor forma possível. Agora, tanto a Polícia Federal quanto a Civil estão identificando as pessoas para saber se há algum envolvimento com o ato antidemocrático e também quem seriam os financiadores das viagens que levaram vários manifestantes do Brasil inteiro à Brasília. Nós fizemos a identificação prévia dos veículos que estavam deslocando para Brasília e também nós temos o cadastro das empresas e é muito importante que a Polícia Judiciária, em conjunto com as polícias que participaram das identificações prévias, que elas façam o trabalho de busca das lideranças, dos patrocinadores para que eventos como esse não aconteçam novamente.